Olá, que o Espírito de Deus abençoe poderosamente sua vida Você está vindo aqui? Está escuro um pouco ainda É por causa que é um pouco cedo da manhã Eu quero falar especialmente aos casais Maridos, amem suas esposas Esposas, amem o seu marido Porque o homem e a mulher, quando casam, são apenas um É um querendo o mesmo objetivo O mesmo objetivo é crescer no Senhor Jesus O mesmo objetivo é ter as coisas melhores dessa terra A gente sabe que é duas cabeças E duas cabeças pensam diferente Mas quando um se propõe a se colocar no lugar do outro O objetivo é o mesmo Esposa, se coloque no lugar do seu marido Marido, se coloque no lugar da sua esposa Porque a gente sabe que o objetivo de cada um é chegar no mesmo lugar Entre casal, não existe primeiro e segundo lugar Entre o casal, você tem que ser o segundo Porque o primeiro é o Senhor Jesus Está escuro aí? Não, não é? Porque o primeiro é o Senhor Jesus E depois são vocês E quando vier os filhos, aí sim, a família está completa Porque depois do Senhor Jesus A família é a base de tudo A gente sabe que é inevitável Não vir discussão entre o casal É inevitável Mas o Senhor Jesus falou Irai-vos E não pequeis A gente sabe que existe Uma briga Existem umas coisas Mas não aquela briga É de ficar se pegando É briga de palavras De falar isso e aquilo Mas antes disso acontecer Analise se realmente Convém ficar discutindo Senta vocês dois e conversa Evita discussão Principalmente na frente dos filhos Porque a família foi instituída por Deus E se você se considera de Deus Pensa homem Pensa mulher Antes de iniciar uma discussão Pensa Porque o sábio A sábia é aquela que pensa A mulher, ela edifica a casa A mulher que é sábia Mas a tola com as próprias mãos Derruba É aquele que entra Aquela questão de ciúme Onde você estava essa noite Onde você estava O que eu estava fazendo E vice-versa Nessa vida Esse ciúme Que o pessoal fala Ciúme beija Ciúme bobo Ciúme Desavença São coisa da carne Se você confia em Deus Homem Se você confia em Deus Mulher Então Confie cada um Nos seus maridos Na sua esposa Porque vocês casaram Não foi para estar Com desavença com o outro Vocês casaram Não foi para ter Desconfiança com o outro Vocês casaram Para ter uma vida feliz Uma família abençoada E a gente sabe Que o casamento Como eu falei É instituído por Deus O casamento É a família É a família do Senhor Jesus Que você tem do seu marido Acaba com essa desconfiança Que você tem com a sua mulher Com a sua esposa Porque quem te deu Foi Deus O marido é emprestado Para a esposa E a mulher é emprestada Do marido Tudo que a gente tem É emprestado Nessa terra Nós não temos nada Absolutamente nada Agora sim Se você está fora Do caminho de Deus Se você não vai Na casa de Deus Aí você desconfia Porque as coisas do mundo Infelizmente É para desconfiar Porque o diabo usa Uns lá fora Uns Em todo lugar Ele usa Agora se você é de Deus Aí você tem que vigiar Porque a fidelidade Principalmente Vem de Deus Seja fiel primeiro a Deus Aí você vai ser fiel Ao seu marido Para uma pessoa Casar hoje Ela tem que pensar Muitas vezes Porque A gente sabe Que o diabo Ele envia muita gente Usada por eles Para lá na frente Colocar o laço Para derrubar uma pessoa Pessoal Você que é casado Ame a sua esposa Porque Como eu falei É um presente de Deus Porque quando você morrer Você não vai levar a sua esposa Você não vai levar o seu marido Então Marido e mulher Respeite uma ao outro Dê O que o outro merece Dê amor a sua esposa Dê amor ao seu marido Porque a gente sabe Que um dia Todos vamos partir Sua esposa vai partir Seu marido vai partir Seus filhos vão partir A gente não sabe Nem o dia Nem a hora Então marido e mulher Então marido e mulher Se respeite Respeite um outro Quando estiver perto Dos seus filhos Evita discussão Evita falar mais alto Porque os seus filhos Como estão crescendo Eles vão aprender isso E pode levar Para o casamento deles Então Ame uns aos outros Porque você casou Não foi para ser feliz Você casou Para fazer A sua família feliz Você casou Para fazer O seu marido feliz Você casou Para fazer Sua esposa feliz Então Faça uma Ou outra feliz Porque se Tem egoísmo No meio Não há felicidade Você tem que se dar Pela sua esposa Você tem que se dar Pelo seu marido Não olhando Outras pessoas Não olhando Outras mulheres Não olhando Outros homens Porque a gente sabe Que a melhor coisa É ter a família Na presença de Deus Mas obreiro E as invejas Tem muita gente Tem inveja da gente Porque a gente É um casal feliz Quando você é Fiel a Deus Quando você é de Deus Pode vir inveja Pode vir satanás Pode vir diabo Isso não pega em você Mas se você é Uma pessoa infiel Você é infiel A sua esposa Infiel ao seu marido A inveja Já pega e derruba E é por isso Que eu falo pra você Seja fiel primeiro A Deus Porque em primeiro lugar Deus E em segundo lugar Família Seja fiel Nos seus dízimos Nos seus votos Em tudo que você Fizer perante a Deus Seja fiel Se apresse Em pagar os seus votos Porque Deus Não se agrada De voto de tudo É por isso Quando tem um propósito Na igreja Você tem que pensar Direito Se você vai fazer Porque se você For no embalo Dos outros Infelizmente Você está pecando Tá bom Então É isso Seja fiel A sua esposa Ame sua esposa Ame sua família E coloque Deus Acima de tudo Tá bom E Deus vai honrar A tua vida Que Deus abençoe você Se você ainda não Se inscreveu Nesse canal Se inscreva Compartilhe esse canal Curta esse vídeo Deus abençoe você E até lá